Oi galerinha, tudo bem? Eu sou o João Luiz Fãs Pereira, o cientista malucão e eu queria mostrar pra vocês a experiência que a gente faz com vinagre, ovo, copo de vidro então a experiência é que a gente vai fazer esse ovo ficar sem casca quando amanhecer então vamos lá, põe um pouco de vinagre no copo de vidro põe aí, quer ajuda? não o João, cientista malucão, como chama o que tem no vinagre? Ácido acético ácido acético isso boa no ponto, agora a gente vai pôr o ovo, mas com os nossos óculos muito bom devagarzinho o ovo tem um negócio chamado carbonato de cálcio, né? e vai começar, aconteceu uma coisa, né João? sim, são as bolinhas que vão desaparecer a casca, mas tem um nome que eu não lembro gás carbônico olha ele aqui olha ele aqui dá pra ver, João dá pra ver agora o que a gente vai ter que fazer? ele tá girando quanto tempo leva? até amanhã então amanhã a gente volta sim então, até lá tchau oi pessoal, voltei e esse ovo tá sem casca nossa tá 24 horas olha lá, João a gente fez dois, né? é, aqui ele tá arraçado mas depois a gente vai explorar e esse tá sem casca? tá sem casca mostra pro pessoal como ele tá molenga ó lá, solta aí ah, e o ovo pula quem já tinha visto um ovo saltitante? ah, quebrou vamos lá lavar né? depois a gente não, a gente não volta fala tchau pra galera, João tchau galera